O soldado invernal, é, caserno, galinha, 17, o cara vai jujuba, é várias palavras que dá o gatinho, é muito mais simples, é muito mais simples, é muito mais simples, o próprio Kennedy, quando aquele cara matou lá o cara, depois mataram ele rapidamente, o Kennedy estava em estado hipnótico, tanto é que ele, tanto é que matam ele logo em seguida, porque senão ele ia falar, ele ia começar a relatar, porque é muito pouco tempo, essa hipnose, ela demora aí 15, exagerando, que dura ela, é muito pouco, você volta para a recuperação, então isso que eu ia falar, o que que acontece, se eu chegar de maneira convencional, ponho o mandíbula em estado de transe, aí eu falo mandíbula, mandíbula tira a roupa, eu ia falar, não, mesmo em estado de transe, existe uma maneira de fazer, existe, não vou ensinar e não vou...